E agora estaremos lendo do versículo 6 ao 8 do livro de Gênesis, capítulo 19, que nos diz assim Então saiu Ló a eles a porta, e fechou a porta atrás de si, e disse Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal, fora vulas trarei, e fareis delas como bom for nos vossos olhos Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado Eles porém disseram, sai daí Disseram mais, como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar, e quereria ser juiz em tudo Agora te faremos mais mal a ti do que a eles E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta Aqui nós temos a ação de Ló Já falamos que Ló não era um crente do mesmo nível como Abraão Mas é claro, Ló aprendeu muita coisa com seu tio Seu exemplo de fé, de vida, de comunhão, na verdade influenciou na vida de Ló De modo que você pode perceber na vida desse homem o desejo pela justiça e também o interesse nas coisas de Deus Ele hospeda os anjos, ele demonstra ação benéfica fazendo banquete para eles Isso prova o quanto esse homem também tinha interesse nas coisas espirituais Esses versículos lidos 6 a 8 Provam que Ló era um homem de atitude e também sincero Pois ele procura entrar em cena para enfrentar aqueles homens pecadores e perversos Nós já falamos que esses homens tinham pecados que feriam a santidade de Deus E esses pecados praticados pelo povo de Sodoma e Gomorra Já eram considerados como algo costumeiro Já havia se tornado um costume entre eles De modo que o mesmo pecado aqui pode assemelhar-se com o de Juízes, capítulo 19, 24 Tornou-se uma convenção social Quando nós lemos Juízes, no capítulo 19, verso 24 Nós pudemos analisar isso que estava nesse nível Olha o que nos diz a palavra do Senhor E eis que a minha filha virgem e a concubina dele tirarei para fora Humilhai-a a elas e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos Porém, a este homem não façais loucura semelhante Você vê que aqui alguém está tentando proteger mais um homem Mas os pecados desses povos eram igualmente dos habitantes de Sodoma e Gomorra E eu quero dizer a todos que quando pecados que se tornam convenções sociais são praticados Jamais podem erradicar o mal presente em uma sociedade que não faz caso de Deus e nem da sua palavra É o que acontece aqui com o próprio Ló Ele era sincero, estava ajudando o povo daquela cidade a desenvolverem a justiça Mas por causa do pecado eles não levaram em consideração nada do que esse homem fez ali Ló fez de tudo para proteger os seus hóspedes Ele seguiu a convenção pecaminosa da época Querendo dar as suas filhas Mas eu já disse que aonde o pecado impera Qualquer atitude que pareça valorosa não tem efeito algum Porque o que prevalece é o pecado é a ação pecaminosa que fere de fato a santidade de Deus Devido ao seu procedimento de salvar os seus visitantes Os homens de Sodoma se revoltaram arduamente contra Ló De maneira que agora ele precisa de ajuda Pois todos tentam fazer mal a ele E é aí que entra em cena os anjos de Deus Esses anjos colocaram a Ló E ofuscaram a claridade dos olhos dos pecadores de Sodoma e Gomorra De modo que eles não puderam enxergar Muitos estudiosos afirmam que esses homens não ficaram cegos Mas que por um momento eles tiveram impedida a visão A claridade dos olhos Para não enxergarem A fim de que Deus protegesse a Ló Desse ato brutal que eles queriam fazer com eles Primeiramente, abusar sexualmente de Ló E em segundo lugar, matá-los Mas foi aí que os seres angelicais entraram em cena E protegeram ali esse homem de Deus Nós encontramos na Bíblia dois episódios Em que o Senhor age para defender os seus servos O primeiro episódio que nós podemos analisar Está em 2 Reis, capítulo 6, versículo 18 Olha o que nos diz a palavra do Senhor nesse ponto E como desceram a ele Eliseu orou e disse Fere, peço-te Esta gente de cegueira E feriu de cegueira Conforme a palavra de Eliseu Todos sabem muito bem Que aqui há um envio do rei da Síria Para prender o profeta de Deus Porque ele revelava os segredos ao rei de Israel Mas quando aqueles homens chegaram ali Através da oração do homem de Deus Então eles ficaram cegos temporariamente Ou seja, a luz foi ofuscada A luz dos seus olhos De modo que eles perderam temporariamente a visão Aconteceu aqui um milagre de Deus Para proteger a Eliseu Porque o rei mandou que ele fosse morto O outro episódio que nós temos Em se tratando de uma cegueira temporária Está escrito em Atos, no capítulo 9, versículo 3 Na verdade, os irmãos que são leitores da Bíblia Sabem muito bem que Paulo, querendo matar os crentes Ele pede carta e vai até Damasco Mas é em meio a esta caminhada Que o Senhor aparece E em meio a um grande clarão Ofusca a claridade dos seus olhos De modo que temporariamente Ele fica sem enxergar Porque ele queria Perseguir o povo de Deus Olha o que diz Atos, capítulo 9, versículo 3 Então, perceba aqui que houve um agir divino Em favor dos cristãos Bem de perto Os seres angelicais Aqui no capítulo 19 Puderam perceber o tamanho dos pecados Que existiam naquelas cidades E que, de imediato Poderiam lançar sentença contra elas E pedir que Ló e sua família Se retirassem urgentemente Daquela fossa de pecado Pois a destruição logo viria Da parte de Deus Deus, queridos, abomina o pecado Podemos dizer que Deus ama o pecador Como está em Ezequiel, capítulo 18 Mas Ele odeia o pecado Deus ama o ser humano Mas as práticas pecaminosas Ele a repugna Portanto, procuremos viver para Deus E que Ele nos abençoe para sempre Com seu amor Em nome de Jesus Amém